Você sabe qual é a diferença entre trabalho e emprego? Então fica comigo nesse vídeo que talvez esse insight aí possa ter um belíssimo impacto na sua carreira. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, hoje eu ouvi o grande mestre Mário Sérgio Cortella falar sobre a diferença entre trabalho e emprego. Foi muito legal porque não tinha tanta clareza assim, ele trouxe o aspecto de que o emprego ele é baseado apenas no objetivo de ter uma renda para te remunerar no final do mês. Então você vai fazer algo que é muito o pensamento mais retrógrado de 100 anos atrás, que os nossos avós, os nossos pais infelizmente passaram por esse momento aí em suas carreiras onde tinham que trabalhar com algo apenas com o objetivo de gerar sustento para casa. Então eles iam lá, faziam algo sem sentido, trabalhavam naquela pegada mais mecânica, né? De nem pensar no que estava fazendo, apenas seguindo ali o que a sociedade trazia como opções, né? Você trabalhar naquela caixinha e lá bater o ponto às 8 horas e pensar na sua felicidade depois do trabalho ou no fim de semana, nos 30 dias de férias. E essa história aí você conhece porque apesar de ter funcionado durante 100 anos para gerações anteriores, tem muitas empresas que ainda criam esse contexto onde você simplesmente vai lá e tem o seu emprego por troca de uma renda mensal no final do mês. O trabalho está conectado aos seus sonhos, às suas aspirações, é lá que a gente faz a reflexão sobre propósito, você se sente muito mais conectado com a sua missão, com aquilo que você tem a gerar de positivo, de impacto para o mundo, né? Então quando você compara o emprego com o trabalho, fica muito claro quando você traz aí o conceito da pirâmide de necessidade de Maslow. Por exemplo, quando a base ali das necessidades de sobrevivência estão mais ligadas ao emprego, né? Que é ganhar dinheiro para pagar as contas, para poder sobreviver no dia a dia. Enquanto você vai subindo aí para a pirâmide de Maslow, vai se aproximando aí da autorrealização, é onde você se encontra com o trabalho com muito mais sentido, com significado, com contribuição, com senso de pertencimento, onde você passa a não mais se questionar apenas sobre a sobrevivência, mas você vive de maneira mais exponencial, você vive de uma maneira mais única, onde o seu valor aqui passa a ser percebido. E não apenas você troca a sua energia, as suas horas por dinheiro no final do mês. E é isso que nos faz sentir mais humanos, né? Que nos faz crescer, nos desenvolver. Você não vai responder as suas questões existenciais aí de vida no emprego, você precisa de um trabalho. Então é por isso que é muito importante você se questionar hoje em relação à sua carreira. Você está no emprego ou você está desenvolvendo um trabalho conectado com aquilo que você acredita, conectado com seus valores, né? Que eu trago muito a questão do Ikigai, que te ajuda a encontrar essa direção, esse propósito de um trabalho com muito mais sentido, onde você precisa encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa com seu senso de contribuição e como você pode ser remunerado por isso. É muito importante encontrar essa interseção para que seja um trabalho sustentável, não fique capenga, né? Porque se você ama o que faz e faz bem, mas não ganha dinheiro é um hobby, né? Se você ama o que faz, ganha dinheiro, mas não é bom no que você está se propondo ali, provavelmente você não vai crescer tanto, você vai ser medíocre, né? E se você faz bem, ganha dinheiro, mas não ama o que faz, você vai se frustrar. E ali a parte da contribuição é fundamental para você conectar com aquela motivação intrínseca, né? Muito mais forte do que as motivações extrínsecas aí, que são dinheiro, bônus, status, né? Um monte de coisa que a gente fica mostrando para a sociedade, para ter um feedback de que parabéns, você está indo na boa direção, mas que na verdade não nos alimenta interiormente, né? E quando você começa a se perguntar as verdadeiras perguntas da vida sobre felicidade, sobre realização, sobre propósito, sobre ver sentido nas coisas, você entende que o dinheiro não dá todas as respostas. E aqui eu não estou sendo hipócrita para você esquecer o aspecto financeiro. É muito importante, sim, mas há estudos que também mostram que depois de 70, 80 mil dólares anuais, você não sente mais diferença de riqueza, porque você já consegue praticamente viabilizar todos os seus sonhos e tudo aquilo que você quer conquistar com a sua carreira em termos financeiros. Então, se ligue, se questione, pergunte hoje se você está vivendo um emprego ou um trabalho na sua carreira e mude, porque se você está apenas com um emprego, isso não é sustentável, você não vai se realizar, cedo ou tarde você vai se frustrar e quanto mais tarde, menos tempo você tem para aproveitar a vida de uma maneira mais significativa. Então, você precisa assumir as redes da sua vida agora, entender aí como é que está organizada a sua vida em todas as áreas e começar a tomar as decisões para alinhar aquelas áreas com um trabalho mais significativo. Então, você tem que olhar aí não só para a parte da carreira, mas também como um todo para a sua qualidade de vida, porque assim você vai conseguir seguir em frente com muito mais satisfação e felicidade. Então, hoje a gente teve um exemplo assim concreto para ilustrar isso. O Fábio, que é o meu produtor de vídeos aqui, a gente marcou a filmagem 10 horas da manhã aqui na Barra da Tijuca, ele veio lá de Niterói e simplesmente passou duas horas e meia no trânsito, porque teve um acidente e tal. Então, imagina se ele considerasse isso apenas um emprego, sem ver propósito no que ele está fazendo, sem ver sentido. Ia ser a maior tortura do mundo. E quantas vezes a gente enfrenta isso no dia a dia, no emprego onde você demora duas horas no transporte público todo dia. Então, se você não ama aquilo, não vê sentido, você está condenando a sua vida para uma eterna tortura, porque um terço da sua vida você dedica ao trabalho. Então, se esse um terço, que os outros dois terços são divididos em mais um terço dormindo e um terço para aproveitar o resto, se um terço da sua vida você só faz algo onde você está buscando a renda mensal no final do dia, cara, tem muita coisa errada. Então, assuma as rédeas, se torne aí o seu CEO da própria vida, analise a sua vida como uma verdadeira empresa e tome as decisões necessárias para você conseguir alcançar melhores resultados, mas com muito mais propósito e qualidade de vida. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo, respondendo se você hoje vive um emprego ou um trabalho. e compartilhe isso com uma galera que eu acho que essa mensagem vai poder gerar bastante valor. E se você gosta de histórias de pessoas que vêm se reinventando, dá uma olhada no meu podcast, se inscreve no canal, ativando as notificações lá no sininho para não perder nada no futuro e a gente se vê por aí. Valeu!